Sucesso Novo do Imperador Sucesso Novo do Imperador É tão estranho ficar aqui nesta solidão Tranquei a porta do meu coração Você foi embora e eu não vi Acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor Agora quem tá só sou eu Final de semana está aí Como vou seguir Sem ter você aqui Cada dia vou seguindo a minha vida Pelo beco estranho que não vejo saída Confesso bem compreender É tão estranho ficar aqui nesta solidão Tranquei a porta do meu coração Você foi embora e eu não vi Acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor Amém 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 Chama o Imperador Se depender de mim Você não vai ficar só Eu vou te amar nessa vida Em outro mundo ao redor Você não vai mais chorar Chorar por falta de amar Eu vou te dar amor Meu amor Nosso amor Larga tudo aí Vem morar comigo Larga tudo aí Vem morar comigo Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor A gente fazendo amor Meu amor Meu amor Nosso amor Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor Chama o Imperador Meu amor Nosso amor Um abraço Se depender de mim Você não vai ficar só Eu vou te amar nessa vida Em outro mundo ao redor Você não vai mais chorar Chorar por falta de amar Eu vou te dar amor Meu amor Nosso amor Larga tudo aí Vem morar comigo Larga tudo aí Vem morar comigo Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor A gente fazendo amor Meu amor Meu amor Agora estou completo Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor Chama o Imperador Meu amor Nosso amor Nosso amor Amando você Amar Amar Amando